Derrote um para desbloquear. Desbloquear o que? Olha só, os túneis tem um X, que é assim que a gente precisa derrotar cada um pra chegar na Mega. E a gente precisa do controle dela. Ufa! Conseguimos derrotar a Ana, Belly e o Chucky. Agora só falta a gente derrotar a Mega. O portal da Mega já foi desbloqueado, olha, já tá funcionando. É verdade. Nossa, mas a Mandinha foi muito complicado e difícil derrotar a Ana, Belly. Eu acho que a Mega vai estar 3 milhões de vezes mais forte. E é melhor a gente estar preparada, porque essa missão vai ser a pior de todas, a mais difícil derrotar a Mega. E recuperar o nosso controle. E recuperar nossos itens também. Então vamos nessa lá, mas a gente não tem tempo para perder. 1, 2, 3. Amandinha, você tá preparada para a nossa última fase, que é a Mega? Eu não tô preparada, mas guerreiros lendários são fortes e corajosos e enfrentam qualquer coisa. Isso, e somos as maiores guerreiras lendárias, então a gente vai conseguir enfrentar sim. Olha, a gente tem duas marinhas aqui. Sim, mas antes da gente começar a pegar as armas, eu acho que o pessoal de casa quer ajudar a gente nessa missão, Liza. É verdade. Será que eles querem? Vamos chamar eles. Vamos chamar reforços. Se por acaso você aí em casa gosta de aventuras e de missões e você quer ser um novo guerreiro lendário, então se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, sou um novo guerreiro lendário. E confirma com o like pra você ganhar um coraçãozinho meu e da Liza. Já vamos começar pegando as arminhas. Já temos reforços. Nossa, essas armas são muito fortes. Eu tô com medo de abrir essa porta. Sim. Elas são muito fortes, isso significa que a nossa missão vai ser praticamente impossível. Mas nada é impossível pra nós guerreiros lendários. Então no 3 a gente abre a porta. Um, dois, três. A bandinha tá cheio de zumbi ali fora. Essa não. Já pega as armas, Liza. Já atira neles. Aqui, rápido. Vamos tentar acabar com eles. Corre, corre, corre. Tem mais ali em cima. Ai, Liza. O que? Eu tô sendo atacado. Cadê você aqui? Que que aconteceu? Tem um buraco de lava ali. Não é possível. Ai, tá cheio de zumbi aqui. Eu acho que não tem mais nenhum zumbi. Olha só a bandinha. O que é isso? Procurados. Anda, Belly. Ai, não acredito. Liza, eu tô oferecendo recompensa. Olha, Mega Bim. Olha, tem 15 mil dólares aqui só nesses três. Se a gente conseguir capturar os três, a gente vai conseguir. Quer dizer, a gente já conseguiu capturar os dois primeiros. Falta a Mega, mas eu acho que se a gente conseguir entregar os três, a gente vai conseguir ficar com muitas recompensas. Vamos ficar ricas. 15 mil dólares. Cuidado. Volta aqui. É um cemiteiro. O que que é isso aí dentro? Tá vermelho. Parece um hospital abandonado. O que é isso? É um perigo de vida. Ai, eu peguei no sangue. Ai, eu peguei no sangue. Ai, eu peguei no sangue. Eu peguei no sangue. Eu peguei no sangue. Eu peguei no sangue. Ai, eu peguei no sangue. Amandinha, tem mais armas aqui. Olha só. Pega, Laysa. Eu vou pegar tudo. Eu vou guardar tudo na minha mochilinha. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Olha isso. Tô indo, tô indo, tô indo. Vem cá. Olha, a Megan tá por aqui mesmo. Ela tá perto, as baterias dela. É, tudo recarregável. Ela vai ver só. Eu vou pegar as baterias dela. Eu vou pisar em cima igual latinha. Eu vou pegar as armas. Guarda tudo na mochila, Amandinha, pra gente ter muita arma. Tô guardando, tô guardando. Tá colocando tudo aqui dentro já. Pronta, Amandinha. Eu já tô pronta. De onde que você tirou essas roupas aqui? Ah, é verdade. Eu peguei ali dos zumbis ali fora. Eles deixaram cair. Ih. Ah, o que foi? Nada, não. Mas já. Deve ter perdido essa roupa, hein. Tá fedendo mesmo. E ela vai quebrar daqui a pouco. Porque, ó, tá diminuindo aqui. Ela já tá danificada. Olha, Amandinha, já tem uma placa. Cuidado, não ultrapasse. Eu acho melhor a gente não ultrapassar mesmo. Eu já não quero mais. Mas, ó, olha, não é hora pra ficar com medo, não, viu? Engole o senhor e vamos pegar a Megan. Porque a nossa alma tá com ela. Ou você se esqueceu disso? Não, eu tô me sentindo tão vazia por dentro. Não, não, não. O quê? Que noidinha, que noidinha, que noidinha. Amandinha, eu acho que eu vi a Megan. Olha a roupinha de... O Chucky tá ali também. O quê que o Chucky tá fazendo ali? Era só a Megan. A nossa alma. A nossa alma tá ali. A nossa alma. Ah, ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Ela viu. Ela viu. Se esconde, se esconde, se esconde. Mas a gente precisa armar o plano pra poder invadir os três monstros. Eles são gigantes. O plano é a gente sair atirando pra todo quanto é canto. Esse é o plano. A gente não tem mais prontinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar então a minha arma mais forte, que é essa. Tá, eu vou usar essa aqui, que é... Ah, achando que é a minha arma... Aqui, essa aqui é a mais forte do trigo. Não, tá bom. Então vamos nessa aí. Vamos acabar com ela. Vamos. Aqui. Mas cuidado. Ela já tá aqui. O que é o Chucky? Coitado. Toma cuidado, Laysa. Ah, ela tá vendo. Tá aqui, meu filho. Vamos, Laysa. Atira. Cadê a Megan? Cadê? Eu tô aqui, Megan. Cadê você? Olha. Dropou o espelho. Olha só, Pati, o que é isso? Nossa, o que é isso? Não sei, mas não vamos descobrir. Agora a gente precisa pegar nossas almas. A minha alma tá aqui, Laysa. Já sei, eu acho que o espelho... Já sei, a nossa alma tá presa no espelho. É por isso que dropou. Então tá bom. Então vamos ativar o espelho pra gente conseguir pegar a nossa alma de volta. Que eu não aguento mais ficar sem a minha alma. Um, dois, três. Ai, eu tô na minha cidade. Como assim? O que eu tô fazendo aqui? E cadê a Amandinha? Ai, não. Amandinha, cadê você? Você caiu em algum outro lugar? Amandinha? Amandinha? Não, não é possível. Pegaram a Amandinha. Não. Não é possível de você. Eu não posso ficar sozinha. Ai, já sei, tem um café ali. Tenho certeza que a Amandinha também tá lá. Ai, eu vou lá. Ai, eu vou lá. Eu vou lá. Amandinha, eu tô indo. Olha, os nossos carrinhos estão aqui. Vem, como deixamos? Seja, seja. Não, não. A Amandinha. A Amandinha tá no nosso café. Ela tá na minha cidade. O que a Amandinha tá fazendo aqui? Ai, meu Deus. Ela vai sequestrar a gente de novo. Como assim? Não. O que também tá tocando? O controle, o controle da Mega. Amandinha, é você. Cadê você, Amandinha? Laysa? 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 Essa não, 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 não. Não. Era uma emboscada. Esse espelho. A Mega e o Chucky e a Vandinha e a Anabelle acabaram me enganando. Eles me trouxeram pra dentro de uma prisão. Será que a Laysa também tá dentro de uma prisão? Eu preciso conseguir falar com ela. Laysa! Você consegue me ouvir? Ai, parece que eu tô sozinha e bem longe dela. Espera, a minha mochila. Tem coisas dentro da minha mochila que eu posso acabar usando. Aqui, deixa eu ver o meu TikTok. O meu TikTok, ainda bem que ele tá aqui, ainda bem que ele tá aqui comigo. Eu vou tentar falar com a Laysa. Laysa? Oi? Laysa? 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 Laysa?